Eu parei pra pensar Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou, percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim, em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor, ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo, pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os fins Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim, em você São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Na vida, minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a eterna céu e mar Da tua vida Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono do meu eu pra não sofrer Eu sei, serei tua dona se o rei dos rei dos reis Eu sei, serei tua dona se o rei dos rei dos reis Eu sei, serei tua dona se o rei dos rei dos reis Chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como a eterna céu e mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Pode vir Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente Simplesmente te amar Deixar o vento soprar Nas paineiras Nas paineiras livres Quero sim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita Neste corpo quente Neste corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Ah Quero te precisar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso Preciso desse mistério Por que é que eu Tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu Tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu Tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim O sangue que pulsa em mim 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 Os amores vêm e vão Quando pude escolher Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai ser feliz Vai ser feliz Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim Porque assim que eu sou Porque assim que eu sou Quando o mundo Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim E a mulher em mim Precisa de um homem Porque assim que eu sou Porque assim que eu sou Porque assim que eu sou Eu preciso ser Que a mulher em mim Que a mulher em mim Precisa de um homem E é você Que a mulher em mim Precisa de um homem E é você Amém. 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 Tanto tempo longe de você, Quero ao menos lhe falar, A distância não vai impedir, Meu amor te encontrar, Cartagem já não adianta mais, Quero ouvir a sua voz, Ou telefonar dizendo, Que eu estou quase morrendo, De saudade de você. Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Eu não sei, Por quanto tempo eu, Tenho ainda que esperar, Quantas vezes eu até chorei, Pois não pude suportar, Para mim não adianta, Tantas coisas sem você, Ai, Então me desespero, Por favor, Eu bem, Eu quero, Sem demora lhe falar, Eu te amo, Ah, Eu amo, Eu te amo, Eu te amo, Mas o dia que eu, Puder lhe encontrar, Eu quero contar, O quanto sofri, Por todo esse tempo, Por todo esse tempo, Que eu quis lhe falar, Eu te amo, Ah, Eu amo, Eu te 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 amo, Cartaxa não adianta mais Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah, eu amo, eu te amo Se for pra você chegar de mancinho e entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho, seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito eu vou dar de liberdade Vou amortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber Eu não sei o porquê depois de tantos anos São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Eu acredito Que este grito eu vou dar de liberdade Vou amortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes Suportei E fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Bem-vinda 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 Há momentos que eu me pego pressa, logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente um adeus Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Desmovisto faz, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Rar e vai prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos, pra minha saudade Sabe como anda o meu coração Aprevido, dividido, inibido Esperando você Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Desmovisto faz, a saudade mata A saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Vem cá, meu tango Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e gaia Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar nossa emoção Ficar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor É o fogo do amor incender Vem cá, meu tango Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui, ui Ai, 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 ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vinguinho Vem cá, meu tango Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui Ai, 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 ai Vem cá, meu tango Ai, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui Ai, ai, ai Vem cá, bem-vindo, vem Vem cá, meu bem, vem, neném Vem, meu bem Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo escoltar Até mesmo escoltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito Te mostrar o caminho Todos desarmados Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi a aprender Se amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Tentei e me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez Que nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar Eu sofri Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quando mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar Eu sofri Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar Me machucar Agora é só vocês Madrugada, solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar Eu sofri Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Robson Sons Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sente, sente Faz um tempo Que minha vida Não tem valor É porque Aqui dentro de mim Restou essa dor Se decidiu Não mais me ver Naquela noite Eu morri E agora aqui Meu coração Não vai sorrir Se aquela noite Você foi me abandonar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sente, sente Não posso mais Não posso mais Viver assim Longe de mim Você tá nem aí Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Desde aquela noite Nunca mais amor te vi Tô sofrendo o castigo Pudir ser infiel Parece que agora Que entendi Que te perdi Foi pra sempre Eu não consigo Nessa casa Mais dormir Se a cada noite Quase morro Te lembrar Meu grande amor É triste a dor É triste a dor Aqui sozinho E sente, sente Não posso mais Viver assim Longe de mim Você tá nem aí Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Você não dá conta Nem tá aí comigo Vive me esnubando Negando um ombro amigo Insisto em o que eu faço É pra poder viver Quero deitar em seus braços Só pra te dizer que Quero só Escutar Tua voz Me beijar Você só Um minuto mais Longe de mim Longe de mim Alinhar Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Ai, ai, ai Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Você quer dançar Me deu prazer Me deu prazer Pra mim O baile só vai começar Com esse nosso encontro Eu estou tão só E você também Talvez seja um momento Quem sabe Quem sabe pra esquecer uma paixão Quem sabe pra viver outra ilusão Só sei que eu vou dançar A noite toda com você Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim E faz de conta que eu Sou teu marado Sou teu marado E quando vai me acabar Vamos dançar ao lar Eu e você E uma linda canção De amor Pega minha mão Deixa eu te abraçar E vamos por aí Deixando a música Levar os nossos corações Quem sabe pra esquecer uma paixão Quem sabe pra viver outra ilusão Só sei que eu vou dançar A noite toda com você Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim E faz de conta que eu Sou teu namorado E quando vai me acabar Vamos dançar ao lar Eu e você E uma linda canção De amor Eu e você Eu e você Eu e eu e eu Eu e eu e você Eu sou louco por você Nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo Basta ver o meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar Amar, amar, fazer desse amor Meu mundo me sonha Sonhar, amar, amar, fazer desse amor Meu mundo me sonha Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 fazer desse amor Meu mundo me sonha Sonhar, amar, 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 fazer desse amor Meu mundo me sonha Sonhar, por isso eu vou voar, 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 até o infinito só pra te amar, 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 amar Muito obrigado a todos vocês Uma honra muito grande Tenta estar com essa noite com vocês Cheio de carinho, de amor Tanta gente do outro lado aí